A Polícia Civil de Araranguá apreendeu nesta madrugada 180 pacotes de agrotóxico. O produto, produzido no Uruguai, vinha do Rio Grande do Sul e tinha como destino meleiro. Esse agrotóxico tem a comercialização proibida no Brasil e a vinda de produtos dessa natureza para a região já vinha sendo investigada pela polícia. Sim, a nossa região é a região eminentemente agrícola. Então aqui, todos sabem que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Por causa dessa atividade agrícola. Então a nossa região aqui é um atrativo para que esses contrabandistas ajam por alguns fatores. Pelo fato de ser uma região agrícola, pela proximidade aqui da divisa do Uruguai, que é próxima aqui, e também pelo baixo custo desse produto contrabandeado. Então essas quadrilhas se organizam, elas trazem quantidades aqui para a nossa região e depois é distribuído aos agricultores locais, claro. Só que o risco é muito grande. O motorista do veículo foi autuado. Já o dono do carro e o proprietário do sítio de onde veio o produto responderão o inquérito. Eles já foram identificados pela polícia civil. Esse agricultor, o Luiz Roberto Gonçalves, morador aqui da Gruta do Jundiá, ele foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando, porque nós interceptamos esse motorista ali no trevo da cidade de Sombrio. Já identificamos o proprietário do veículo, que é aqui da região de Meleiro, que havia contratado esse agricultor por um transporte. O agricultor levaria R$ 200 para transportar. Localizamos o sítio ali na localidade de Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul, onde essa carga foi carregada nessa madrugada.